O cara foi lá, tomou coragem e pediu a Yami em namoro. Será que ela vai aceitar? Porque a Saki, a filha da mãe, ela já tá agindo e foi pra cima do Kyo. Capítulo 162 de Blue Box. Olha só, o Festival Cultural tá chegando. E quando chegar, promete fortes emoções e muita treta boa. É assim que o Mano Joe gosta. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Blue Box, o melhor romance do universo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que vão deixar aquele famoso like. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, beleza? E agora, sem mais enrolação, vamos direto pro nosso capítulo. Porque, embora ele tenha sido um capítulo mais normal, eu não achei um capítulo tão chamativo. Teve uns acontecimentos aqui e ali. Ele tem algumas particularidades que eu fico curioso pra saber como vai se resolver. Como os personagens vão conversar e como tudo vai se, uau, desenrolar. Nossa, cara, eu tô muito ansioso por esse festival cultural. Bom, pessoal, nosso capítulo começa com a declaração do Takasago para a Ayami. Ela fica tipo, meu Deus, não estava esperando por essa. E ele não só pediu pra sair com ela, ele pediu ela em namoro. Seja a minha namorada. É claro que isso não tá escrito no inglês, mas no espanhol eu acredito que ficou mais fiel com o que ele tava pedindo ali pra ela. Só que era muito repentino, ela não esperava aquilo, ela até que conhece ele. E eu acho que naquele momento, talvez ela tenha pensado um pouquinho no Kyo. E é com isso que ela vai responder quando o Takasago fala, não, peraí, 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 um pouquinho. Eu posso te dar um tempo, assim, pra você pensar e tudo mais? Acho que é melhor assim. E quando terminar o festival cultural, aí você me responde. Toma esse tempo pra você pensar. Eu peço que você, pelo menos, pense nessa opção de me namorar. E aí você me dá a resposta. E isso me lembrou muito, velho, a Hina com o Taiki. E se lembrou a Hina com o Taiki, é porque você sabe, né? Tá mais do que óbvio que, coitadinho do cara, ele vai levar um fora. Embora ele seja bem estiloso e um cara muito gentil, eu achei ele bem fofo. Só que como eu disse, ele não quer jogar as coisas em cima da Ayami, então ele propõe esse tempo de espera. E aí a Ayami pensa e fala, ah, deu esse tempo de espera, eu posso pensar, né? Então, beleza, eu vou pensar. Ele fica todo felizão, todo coradinho, né? Muito bonita essa reação dele, vocês não acharam? E aí, então, durante esse tempo, até o festival cultural acontecer e tal, bom, ele vai, pelo menos, mostrar pra Ayami, né? É que ele vale a pena, que ele vale alguma coisa que, tipo, pô, eu gosto de você e quero mostrar o meu valor. Quero mostrar, tipo, a gente pode dar certo, né? Quem sabe, né? Você pode gostar de mim e tudo mais. Vou te mostrar que eu sou o cara pra você, assim, tecnicamente falando, né? Que eu valho a pena. Eu achei bem legal o jeito que ele falou, assim. Porque aí ele vai tentar conversar com ela, ele vai ter ali o contato dela e tudo. Eles já se conhecem ali de outros anos, porque eles já estiveram na mesma classe. E ela também sentiu a sinceridade dele ao falar que gostava dela. É um cara que não consegue esconder as suas emoções. Ele acaba demonstrando. E ele é um garoto bonito, é um cara gentil, é um cara legal, ele é uma boa pessoa. E é legal que quando ela pensa em tudo isso também, ela se encontra exatamente com quem? Com o Kyo, quando ela entra no ginásio. Essa parte foi legal, porque mesmo ela pensando no Takasago, que ele era bonito, que ele era gentil, que ele era legal, que ele era uma boa pessoa. Quando ela entra, ela olha pro Kyo. Não é como se o Kyo fosse o contrário dele, nem nada do tipo. Mas como se ele fosse exatamente a mesma coisa que o Takasago. A diferença é que ela tá muito mais apaixonada no Kyo do que no outro rapaz. Só que ao entrar, ela quer esbanjar todo o seu charme, né? Então ela entra e fala, ai, é tão difícil ser popular, tá ligado? E aí o Kyo, ele fica só de zoio na bituca ali. Tipo, opa, só fica olhando ela. E eu reparei que ele tem reparado cada vez mais na Ayame. Acredito eu. Gente, como o Kyo é um cara muito maneiro, ele é um cara muito legal, e ele é fiel com seus sentimentos, é muito provável que ele vai dar um fora na saque. Só que não agora. E sim lá no Festival Cultural pra dizer, não, na verdade eu gosto da Ayame. Eu acho que isso, putz, mano, eu tô com isso muito, mas muito na cabeça. Eu acho que ele já percebeu, esses olhares não são à toa. Esse capítulo ainda, de certa forma, confirma isso entre aspas. Vocês vão perceber ali nenhuma das falas do Kyo. Mas voltamos aqui pro capítulo, porque depois eu chego nessa parte, beleza? Porque é então que a Ayame tá lá pensando e ela fala assim, pô, por que eu vou ficar me preocupando, esperando por um relacionamento que, tipo, eu não sei onde vai parar e tal. Porque ela fica confusa ali com o Kyo. Ela não sabe se ele gosta dela, se ela vai, se ela fica, o que que acontece e tal. Que causa aquelas dúvidas ali nela e que pode dar certo. Que ela só tem ali na cabeça, tipo, será que poderia dar certo? É melhor e bem mais fácil escolher alguém que já gosta de mim, porque, pô, a pessoa já gosta de mim, só basta eu gostar dela e a gente vai sair e tal. E é assim que as coisas são. Só que aí ela tá se mantendo na mesma linha que ela sempre se manteve. A mesma coisa que já acontecia lá atrás, vai acontecer novamente e novamente e novamente. Porque enquanto ela escolher apenas as pessoas que gostam dela e não a pessoa que ela gosta de verdade, ela sempre vai cair no mesmo caminho e sempre vai acontecer as mesmas coisas. E eu acho que ela vai perceber isso um pouquinho mais no festival cultural e durante esse tempo. Tô bem curioso pra saber como a autora vai desenvolver isso. E, bom, o pessoal tá se preparando pro festival. A sala do Ty, que tem ali o negócio de casa assombrado, eles vão fazer esse tipo de coisa. Às vezes a Rina tá fingindo ali que é um fantasma, interpretando, mas, bom, ela é fofa demais pra parecer assustadora. Então as coisas não tão dando muito certo ali com uma carinha extremamente linda. É, tipo, sendo feita como se fosse um fantasma. Não tem como, filha. Você é incrível. E olha que, segundo as amigas da Rina, ela já passou por uma experiência horrível no ano passado. Uma experiência terrível, né? No festival. E aí ela fala, ô, nem lembro mais disso, ô, esquece isso daí, já passou, né? Aquele negócio, aquele confete caindo em cima de mim, nossa, não foi nada demais. Na verdade ela adorou ali quando foi naquele momento, mas já passou, já tá superado, bola pra frente, vida que segue. Só que aí, então, o Ty que acaba relando nela lá com uma esponjinha, com um bagulho na cara dela. Ela fala assim, ô, para de testar esses bagulhos em mim. Você acha que isso vai assustar desse jeito? Não vai assustar desse jeito não, só vai me irritar, caramba. Ela fica ali irritada com o Ty. O Ty que até pergunta pro Kyo, você acha que isso dá medo em alguém? E aí a Rina explica, mano, o terror, pra ter o terror mesmo, precisa de uma narrativa, precisa de uma historinha e tudo, né? Pra deixar a pessoa no clima e aí, pum, a pessoa vai ficar com medo. Então, realmente, aquele negócio do Kyo dá medo se você tiver uma historinha legal. E aí ela conta lá uma historinha besta lá de terror. E aí o Ty que toma um assusto e o Haruto aparece. Haruto que tá vagabundeando, já que a sala dele tá sem material, sem coisa pra fazer pro festival e tudo. Essa sala não tem o que fazer naquele momento. Então ele tá lá vagabundeando e tá chamando o Ty que ali pra jogar um badminton. Já que os dois gostam e que ele é um alucinado por treinos de badminton. O cara quer ficar jogando a todo momento. O Ty que já é animadão, em formato tib foi muito legal. Ele correndo, tipo, opa, tô indo treinar, galera. Esquece essa parada aí, não quero mais ajudar ninguém, não. Só que a Rina segura ele e fala, nós ainda temos coisas para preparar aqui, moleque. Você vai ficar na sala. Então, mano, achei essa parte da hora demais. E aí as meninas falam, né? A Nina fala lá pra ele. Pô, mas se você procurar bastante, você vai encontrar alguma coisa pra fazer e ajudar lá na sua classe e tudo. Aí o Haruto fala, não, pra isso eu não tenho energia. Vou me sentir mal entediado, mal cansativo. Vou perder minha energia com isso. Eu quero é treinar. É isso que eu quero fazer. Porque senão eu vou sofrer. Eu vou sofrer, né? Graças a esse festival cultural, a gente não pode usar o ginásio. E aí eu não posso treinar, e aí eu fico triste pra caramba. Ah, isso aqui tudo é um porre, mano. Eu quero treinar. Aí vendo essa indiferença com o festival, a Rina já fica doida com ele de novo e fala, você vai ver o que você vai sofrer agora. Você vai sofrer, minha maldição, seu maluco. E aí as meninas seguram a Rina, tipo, calma, Rina, calma. E aí o Tyke fala pra ela, não, não fica brava, não. É que ele adora treinar. Ele é um cara muito apaixonado ali por badminton. E ele gosta, né? É o estilo dele. E aí a Rina olha e fala, então deixa pra lá. Uma coisa que eu gostaria que vocês reparassem, se vocês já não repararam, é que como o olhar da Rina, ela tem uns cílios muito grandes aqui, que trazem um charme pra ela muito bonito. Tipo, sei lá, eu me encanto toda vez que eu vejo isso. E outra coisa é, a Rina e o Haruto, velho. A situação dos dois é tipo aquela briga de cachorro e gato, tá ligado? E isso, uma hora ou outra, acaba levando pro amor. Eu tenho um amigo recentemente que começou a namorar e tal, ó, e mano, ele e a menina eram pé no saco um do outro. Eles dois viviam brigando. E aí agora tão namorando. Pra você ver, velho, às vezes, esse negócio dessas diferenças, assim, na verdade, pode mostrar muito mais o que a pessoa tem em comum com o outro, vamos dizer assim. Então, por isso que eu vejo muito isso na Rina e no Haruto, e eu acho que eles vão acabar dando certo. E eu gosto como a autora tá construindo de forma bem, tipo, muito tranquila. Ela já não tá mostrando, tipo, nossa, a Rina está interessada já nele, ou alguma coisa assim. O Haruto, ele mostra o primeiro ali sentimento pra ela, mas ainda não é algo concreto. Então, ela tá construindo bem devagar, e eu espero que seja devagar mesmo. Porque senão fica parecendo que, pô, ela esqueceu um dia, já superou, já tá em outra, e viram, sabe? É muito rápido. Então, é legal que ela faça de forma lenta. Isso é claro no meu ponto de vista. Eu prefiro que seja assim. E vocês? Bom, de todo jeito, o Taiki vai lá pegar algumas coisas e tudo, e aparece alguém de cosplay de gatinho ali, segurando nele, chamando ele, querendo um abraço ali. E o Taiki fala, não, não, um abraço? Por que você tá querendo um abraço? Quem é você, filho? Eu não sei quem é você. E o cosplay de gatinho vai lá e abraça ele, e quando tira ali o cabeção do gatinho ali, né, a fantasia, a parte da fantasia, é a Tinatus abraçando o Taiki. Eu achei tão fofa ela querendo abraçar o Taiki ali na escola, e tipo, cara, eu achei muito fofo. E aí os dois começam a conversar, falar sobre o que cada um vai fazer, a sala da Tinatus vai ser um tipo de, umas pessoas que vão se vestir de cosplay ali, né, de fantasias e tudo, e você vai pegar esses selos, ou então figurinhas com essas pessoas, e se você completar todas com todas as pessoas, você ganha um prêmio. O prêmio, bom, é ali a comida da cantina da escola, mas ao que parece, se o Taiki conseguir todos os selos, a Tinatus vai dar um presente especial pra ele. Será que ela vai cozinhar algo pra ele? Porque ela já tava ali perguntando, ô, você gosta de comida apimentada, do que que você gosta, só que o Taiki odeia comida apimentada. E eu vou falar pra vocês que eu gostei muito dessa cena, da Tinatus querendo fazer um agrado, assim, pra ele, tipo, dando um prêmio pra ele, eu pensei primeiramente, não vou mentir pra vocês, em um tipo, seu prêmio vai ser um beijo, agora um beijo na boca, hum, beijoca, ai que delícia. Como já tava abordando um pouquinho o beijo, mais pra trás, e a autora, ela não costuma ler dar tanto, quando ela já dá esses beites, vamos dizer assim, não, ou então essas entradas de que isso uma hora vai acontecer, pode ser que acabe rolando o beijo, não tenha nada a ver com comida, mas pode ser sim comida, né, lembrando, né, que eles já conversaram sobre o amorice e tudo, né, que eles curtem lá e papapá, né, a Tinatus, eu não estou enganado, que gosta de amorice, né, bom, de todo jeito eu tô bem curioso pra saber qual vai ser de fato essa recompensa, pode ser as duas, pode ser a comida e o beijinho também, por que não, né, eu ficaria animado, e ainda sendo no festival, ia ser mais bonito ainda, imagina, depois da dança, se eles dançarem e tudo, seria muito legal, agora que eles já são namorados, né, e outra coisa legal, é que os dois estavam conversando ali, numa boa na escola, sem precisar ficar escondendo de todo mundo, e isso, ter essa naturalidade de você poder conversar ali, sem problema, sem ficar se escondendo, é muito mais legal, por isso que o Taiki fala pra ela, poxa, é tão legal poder conversar contigo aqui na escola, sem a gente ficar se escondendo e tal, e a Tinatus fala, eu também fico feliz com isso, enquanto todo mundo fica observando os dois falando, Taiki nomada, nós nunca te perdoaremos, você roubou a nossa cano, quem mama não chora filho, vamos buscar outra garota aí, beleza? E aí então, depois disso, nós temos uma troca de cena, onde temos a Ayame recebendo algumas mensagens do Takasago, falando assim, ó, você pode comprar essa bebida, ela é boa, e tal, 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 né, tipo, o cara tá mostrando carinho, e tá deixando a Ayame feliz, só que ela tá feliz ali, porque o cara, não só ele tá ajudando, não tanto o ego dela, eu diria, mas ele tá sendo bem carinhoso, ele tá sendo bem fofo, ele tá sendo bem cuidadoso, então, é aquele cuidado que a pessoa vai te dando, e tipo, você vai se sentindo feliz, só que, não é aquela felicidade, tipo, caramba, estou apaixonada, ela está feliz, mas não está apaixonada, então, mesmo um garoto bom, só isso, não basta, ela também precisa sentir o mesmo pelo cara, e aí, então, um dos caras olhando a Ayame ali, fala assim, e aí, tá trocando ideia com seu namorado, por SMS, mensagem, SMS, alguém ainda troca mensagem por SMS, bom, SMS é a mensagem mesmo do celular, não é o WhatsApp, né, quando você manda a mensagem, né, a gente costumava fazer bastante isso, há uns bons anos atrás, bom, de todo jeito, ela fala assim, não é da sua conta, não te interessa, é daqui, não tem nada a ver, não tem namorado, só que aí, os caras começam ali a conversar, e olha só, o que eu disse pra vocês, quando o Kyo, tinha falado pra todo mundo, que na verdade, o que ele tinha dito, não parecia ser tão verdade assim, porque olha só, né, o sorriso dele, eu lembro que eu disse pra vocês, que tava um sorriso amarelo, não parecia ser verdade, aquilo não é a expressão normal do Kyo, então, viu, ele tava mentindo, porque aí então, um dos caras falou, pô, tá vendo, você não quer namorado, se você quiser, você podia estar igual a ela, assim, tal, tal, trocando uma ideia e tudo, e aí o Kyo fala assim, meu, eu só falei aquilo, porque senão vocês iam ficar tudo no meu pé, então, tipo, é por isso que eu falei aquilo, o Kyo, o Kyo quer uma namoradinha assim, ele tá apaixonadinho, sim, e eu gostaria muito que o Taiki agora estivesse ao lado do Kyo, assim como o Kyo esteve ao lado dele, acho que se o Taiki ou ele percebesse, ou então ele fosse conversar com o Kyo, ou então o Kyo fosse desabafar com ele, eu acho que seria legal, porque eu sinto muitas vezes, que depois que o Taiki começou a namorar, não que ele largou o Kyo de lado, mas tipo, ele parou de se aconselhar e tal, 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 parou de conversar com ele tanto assim, só que eu acho que o Kyo precisa de uma ajuda agora, e eu acho que seria legal o Taiki, como amigo, estar ao lado dele nesse momento, vocês não acham? Bom gente, a gente não tem bola de cristal, assim, não tem como adivinhar se o amigo tá bem ou mal, mas, daria pra perceber ali que o Kyo talvez esteja se apaixonando, alguma coisa assim, sabe, ou pelo menos conversasse com ele, sobre esse tipo de coisa, eu acho que seria bom, acho que, eu gostaria muito que o Taiki ajudasse, assim como ele também ajudou aí o Meika e tudo, eu queria muito que ele ajudasse o Kyo, o que vocês acham disso? Vamos continuar aqui né, porque o Kyo tá voltando pra sua casa, tal, 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 ele começa a escutar uma gritaria, um burburinho, e aí nós vemos a Saki brigando com o seu ex-namorado, e os dois tão brigando e ela falando, sai daqui, vai embora, não quero saber de você, para de me stalkear, para de me seguir aqui, na verdade não é stalkear exatamente, mas de seguir, de ficar enchendo o saco dela, de ficar no pé dela, e ao que parece o namorado dela traiu ela, ou então enganou ela de algum jeito, a gente não sabe o que é, mas o namorado fala, não me escuta, não é isso, é tal, e aí ela fala, não é isso sim, esquece tudo isso, já acabou, nós terminamos, acabou tudo, acabou, sai do meu pé chulé, e aí então o Kyo aparece, do que o Kyo aparece, a Saki olha e fala, mano, é minha chance de sair desse cara, porque o cara tava até segurando nela, e ela falando, tira no mão de mim moleque, sai daqui vagabundo, e aí ela chega, se agarra na mão do Kyo e fala assim, é esse garoto que eu tô gostando agora, olha, agora eu tô gostando desse, me esquece, acabou, e aí o Kyo fica tipo, e aí mostra a Yami andando ali, porque, bom, com certeza tem a relação entre eles, e aí acaba o capítulo, e aí eu fiquei tipo, gente, muita gente tá pensando assim, putz grila, a Saki está usando o Kyo, não, ela é uma sacana e tudo, eu não acho, eu acho que a forma dela lidar, dela ter ciúmes, é uma forma zoada, por quê? Porque ela quer mostrar que ela é mais próxima do Kyo, ela tem aquele ciúminho, mas isso não significa que ela não gosta do Kyo, se ela tá usando o Kyo, significa que ela não gosta, mas, ao que parece, ela tá sentindo algo, ou então, ela tá começando a sentir algo, ou ela já sentia, não sei, ou ela percebeu só agora, e gente, é super normal, às vezes, a gente vai pegar assim, e não vai gostar da pessoa, a pessoa vai às vezes se declarar pra gente, a gente vai falar, não, eu não gosto de você, e pá, e depois de um tempo, você começa a gostar da pessoa, acontece, aconteceu comigo no segundo namoro que eu tive, aconteceu isso, tipo, a menina falou, gostava de mim, eu falei, não, eu não gosto de você, tipo, mal conhecia ela, aí a gente foi se conhecendo mais um pouquinho, tal, tal, e tipo, eu fui gostando dela muito depois, então, isso pode acontecer, não é porque você deu um fora hoje numa pessoa, que amanhã não pode ser um novo dia, entendeu? Tipo, as coisas podem mudar, os sentimentos podem mudar, eu acho que a Saki pode até gostar do Kyo, não acho que ela tá usando ele, e ela precisava se proteger ali do ex maluco, que tava enchendo o saco dela, só que tem aquele ponto, o jeito que ela gosta, e o jeito que ela dá em cima do Kyo, assim, querendo meio que, tipo, sai daqui Ayane, sabe, é muito metida, é muito, tipo, é muito invasivo, é muito inconveniente, isso realmente eu não gosto, mas, se ela gosta, ela tem que usar as armas que ela tem ali na mão, né, se você achando idiota ou não, cada um usa o que tem, se é aquilo que ela tem, eu não tô nem aí, se ela gostar de verdade do Kyo e fizer ele feliz, não importa, porque se ele gostar dela também, tá show, só que a gente sabe que o Kyo tá apaixonado ali pela Ayane, eu imagino, que eles podem assumir ali na frente, tipo, que eles tão namorando, ou se conhecendo ali na frente do ex-namorado dela, só pro ex vazar, a Saki talvez queira se aproveitar disso, pra, tipo, ó, a gente vem com o Diane, tipo, fingir que a gente tá namorando, pra depois falar assim, não, a gente deveria namorar de verdade, então, ela tá tentando, entrar ali meio que a força, tá ligado, só que, eu acho, que ela vai tentar, no festival ainda, e eu imagino, que no festival, o Kyo vai dar um fora nela e falar, ó, chega disso, Saki, me desculpa, eu já gostei de você, mas hoje, eu não gosto mais de você, superei, e na realidade, eu tô gostando da Ayane, e aí então, que a Ayane vai ficar sabendo disso, ela vai tá ali com o Takasago, e aí então, tipo, vai dar aquele rolê maluco, e os dois, talvez no festival, eles comecem a se entender, e aí, nós teríamos, pelo menos um casal, ou até então, a gente poderia ter os dois se conhecendo primeiro, pra depois namorar, tipo, Ayane não dando, tipo, ah, eu não vou, eu não vou assumir que eu gosto de você também, que a gente já vai namorar logo de cara, vamos com calma, igual todo mundo tá fazendo, será que, eu acho que isso seria legal, porque a Ayane normalmente, ela aceitava, e já começava a namorar os caras, e aí dava ruim, então que tal ela, começar até mesmo a mudar, quando ela aceita uma declaração de uma pessoa, assim, tipo, ó, já assumimos que um gosta um do outro, mas que tal a gente se conhecer primeiro, e ir vendo, antes da gente começar a namorar logo de cara, assim, tipo, muito impulsivo, mano, eu, eu acho que seria muito legal disso acontecer, o que que vocês acham, pessoal? Gostaria de saber muito a opinião de vocês, é, outra coisa, Haruto e Rina, eu acho que pode rolar alguma coisa ali no Festival Cultural, pra começar a dar um gatilho de paixão, mas eu espero muito que não aconteça de tipo, putz, já no Festival eu percebi que estou gostando dele, sabe, a Rina para com o Haruto, eu espero que demore mais um tempinho, eu quero que seja trabalhado, eu acho que sendo algo lento, com mais desenvolvimento, eu acho que vai ser legal, porque tivemos poucas cenas, até então, é aquela briga de gato e rato, que você sabe que vai dar em alguma coisa, mas, falta mais, opa, um recheio ali, e é claro, a autora de Gloobox é muito boa nisso, eu espero que ela faça isso com primor, porque aí, eu vou conseguir encarar aquilo como um, tipo, pô, vai ser um namoro legal, entendeu? Bom, de todo jeito, agora o vídeo fica por aqui, aguardo seu comentário aí embaixo, e, tô indo nessa, até uma próxima, fui, valeu! E aí 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 Obrigado.